Quebradeiras de coco, marisqueiras, sem-terras e camponesas. Para as mulheres que defendem o meio ambiente, a luta não é só contra a destruição da natureza. A batalha também é pela sobrevivência de suas tradições e dos seus sustentos. Mas no Brasil, defender o meio ambiente é correr um risco grave. Afinal, nós ocupamos o quarto lugar no ranking global de número de assassinatos de ambientalistas. E quando é contra as mulheres, a violência no campo se encontra com a violência de gênero. E toma formas particulares, como difamação, abandono e violência doméstica. Eu sou Joana Soares e hoje eu vou falar sobre como o gênero pesa na defesa do meio ambiente. Ó, mas antes, se você tá chegando agora, não deixe de se inscrever nesse canal e dar a tua curtida. Isso nos ajuda a chegar a mais gente. Entre 2015 e 2021 foram registradas 24 mortes, 40 tentativas de assassinatos e 200 ameaças de morte contra defensoras ambientais. Com isso, os ataques às mulheres que lutam pela preservação de seus territórios chegam a três por mês. Só nesse ano foram 26 mulheres ameaçadas, duas mortes e quatro tentativas de assassinatos. As que sofrem mais perigo são as poceiras, sem terras, indígenas e quilombolas. Elas estão espalhadas pelo país inteiro, mas principalmente nas regiões norte e nordeste. No Pará, Maranhão, Rondônia, Pernambuco, Bahia e Amazonas. As violências contra as ativistas ambientais acontecem de diversas formas. A violência mais comum é a moral, como calúnia e difamação. Mas ameaças anônimas, através de bilhetes e ligações, também são recorrentes. Ou mesmo os ataques e intimidações mais diretas, como o homem circulando ali na residência delas. É o que aconteceu com Antônia, que defende comunidades quilombolas no Maranhão e se tornou alvo das ameaças e intimidações de um fazendeiro da região que quer se apropriar do território. Eu fiquei uns três meses com o meu psicológico acabado. Eu não saía de casa, eu tinha medo. Saio ainda, assim, pra fazer minhas coisas, mas sempre com aquele cuidado, tá? Sempre vendo, se não tem ninguém me seguindo, se é algum veículo, já visualizei com mais de uma ou duas vezes. Ameaçar familiares também é uma forma de amedrontar essas mulheres, que são chefes de família. Você questiona, será que seu filho tá bem? Então, quando você vai questionando ali se ela não tá expondo a família dela toda, a partir do momento que ela entra nessa luta, é uma forma de você ir tirando ela desses espaços e tirando o poder de atuação dessas mulheres, que é super importante. E quando falamos de violência física, o gênero determina ainda uma agressão muito particular, o estupro. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, em uma década foram registrados 37 estupros. As vítimas são principalmente mulheres quilombolas, e os agressores foram fazendeiros, garimpeiros, membros do poder legislativo municipal, empresários. Ou seja, no século XXI, a violência sexual segue sendo uma forma de controle patronal no campo. Eu sou quebradeira, eu sou quebradeira, vim para lutar. É preciso falar da importância que as mulheres têm na defesa ambiental. Entre as ameaçadas, quase metade são reconhecidas como lideranças. Isso significa que elas são fundamentais para o território e para os direitos de suas comunidades. Esse Estado tem que dizer que, menos uma vez, ele faz justiça para uma mulher preta, para uma mulher que é bradeira de coco, para uma mulher do campo. Mas a vida dessas mulheres da linha de frente das lutas ambientais acaba sendo modificada contra a vontade delas. Nada de festas ou de bares. A vida social é atravessada pelo medo. E a relação amorosa também é atingida, sendo a solidão muito comum entre elas. A primeira violência que a gente sofre é o abandono dos homens, dos companheiros, dos maridos. Porque eles chegam e se impõem. Ou você vai militar, ficar andando para cá e para acolá, ou você vai parar dentro de casa para criar nosso filho e eu vou trabalhar. O machismo faz com que muitos homens não aceitem ter uma companheira ativista no lugar de uma dona de casa. Tem ainda os homens que ficam, mas são violentos com as mulheres que tomam as rédeas de suas próprias vidas e da luta política. A partir do momento que elas vão se tornando cada vez mais protagonistas, elas vão aparecendo na cena, isso também as vulnerabiliza em casa. Então o machismo que envolve essas mulheres de maneira geral, potencializa quando elas se formam defensoras. Em alguns casos, essas mulheres são invisibilizadas, principalmente quando se trata de um casal de ativistas, em que só o homem é reconhecido como liderança e como defensor. Não tem um ano que a gente não esteja um impacto dessas empresas ao redor desses manguezais. E aí vem o complicado. Mata os mangue, mata o berçário e a vida da gente que está com o nosso corpo, como vocês viram. O meu corpo está na lama. A lama já está com um produto químico e que vai gerar algum tipo de doença para nós, mulheres marisqueiras, que estão com nossos corpos jogados nessa lama. Nossa, nossa. Vem companheiras, esse é o nosso momento. Venha de todos os lados e de braço dado entrar no movimento. Diante das ameaças, as mulheres podem relatar os ataques e entrar no programa de proteção aos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas. Mas o programa tem uma atuação limitada. Algumas mulheres ficam de fora da proteção. Já para quem está dentro, o programa nem sempre responde às necessidades das protegidas. Depois que você é ameaçado de morte, você pode ter rotina. Como é que você vai trabalhar se você não pode ter rotina? E aí você tem filhos dentro de casa para alimentar porque o marido já foi embora. O mercado de trabalho já fechou as portas. Você vai para um programa de proteção que não te dá uma cesta básica. Entende? Precisa-se urgentemente pensar em programa de proteção que de fato vai proteger uma defensora. E que ela não seja vítima só da doença de morte, mas que ela não seja uma vítima da fome, de ficar totalmente desprotegida. E aí eu te digo que para se manter, muitas companheiras deixaram a militância. Além de um programa de proteção que seja pensado junto com as próprias defensoras, a principal solução para proteger a vida dessas mulheres é demarcar, homologar e preservar esses territórios que elas defendem com seus próprios corpos. O Estado, ele finge que não sabe do que está acontecendo. Sendo que o Estado sabe tudo o que está acontecendo. E aí ele é um dos maiores violadores, por quê? Porque se a liderança está sendo morta e ameaçada, é porque ela está brigando pela garantia do direito dela e das famílias viverem em paz. E quem é responsável por isso? O governo federal e o Estado. Porque se a gente está numa disputa de terra, é porque aquela terra não está regularizada. Todo mundo sabe do conflito. Todo mundo sabe quem está ameaçado de morte. E aí, já fizeram alguma coisa? Se você quer saber mais sobre as defensoras da terra, confira a reportagem também escrita no nosso site. Não deixe de comentar e compartilhar esse vídeo. E se puder, contribua com as minas no Catarse. O jornalismo que a gente faz depende dessa força para continuar.